Graças a Deus amados, evangelista Waldir aqui, trazendo dois sonhos para vocês, um sonho de arrebatamento e um sonho de avivamento, olha só, tive dois sonhos, um de arrebatamento e o outro de avivamento, e eu quero ler uma palavra antes de contar esses sonhos, está lá em Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, que diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, quero parar por aqui, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, foi exatamente isso que eu ouvi, o esposo vem aí, para ser mais correto com você, o noivo vem aí, o noivo vem aí, porque nós somos a noiva de Cristo, a noiva tem um noivo, Jesus, não é? E o sonho foi o seguinte, nós estávamos reunidos dentro de um salão, muita gente dentro de um salão, como se fosse uma igreja mesmo, eu só não vou dizer que era uma igreja, porque tinha mesas, tinha mesas, o pessoal estava, o pessoal estava todo, sabe, os homens todos ternos, terno e gravata, bem, sabe, bem vestidos, estavam preparados para uma festa de gala, as mulheres com aqueles vestidos longos, todos, estavam todos bonitos, estavam esperando realmente alguém, todos nós estávamos esperando realmente alguém, e outro detalhe, só eu carregava uma bíblia, eu carregava uma bíblia Thompson, que é uma bíblia que eu tinha, né, é uma bíblia de estudo, só eu carregava, e eu não entendia porque que só eu carregava essa bíblia, porque eu sou evangelista, então a função de pregar é minha, cada um tem uma função, cada um tem uma função, mas o sonho quer dizer, continue pregando, continue para mim, continue pregando, continue alertando, por isso que eu estava com a bíblia, estávamos todos lá, esperando, né, todo mundo bonito, todo mundo de bem vestido, sabe, roupas limpas, todo mundo aguardando, cabelo cortado, cabelo penteado, as mulheres impecáveis, os homens impecáveis, né, todo mundo ali, para uma festa de gala, sabe, as bodas do cordeiro, foi isso que eu imaginei, as bodas do cordeiro, de repente, estamos conversando, tal, né, batendo o papo aguardando, alguém gritou e gritou alto, o noivo vem aí, aí eu acordei assustado, o sonho acabou aí, eu acordei assustado, o noivo vem aí, amados, eu acabei de ler o texto das virgens prudentes e loucas, as dez virgens, cinco prudentes e cinco loucas, você vê que todas elas pegaram lá, né, o seu, o seu, pegaram as suas lâmpadas, todas elas, ó, o reino do céu será semelhante às dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, todas levaram, todas levaram as lâmpadas, mas só as prudentes levaram azeite, estavam preparadas, esperando, interessante que eu não conhecia ninguém daquele pessoal que estava aqui esperando, ninguém, para mim eram pessoas novas, você entendeu? E você vê que tem detalhes, todo mundo estava ali, bem trajado, aguardando, preparado, como Deus falou para Noé, entra na arca, é para você aguardar dentro, dentro da arca, porque eu vou fechar a arca e fechou, fechou a arca por fora, Deus, é hora da gente se preparar, não só pegar as lâmpadas, mas encher de azeite, encher de azeite, porque meia-noite, segundo o texto, foi que o esposo veio, meia-noite, é uma hora que você não está esperando, é a hora que você não está esperando, é a hora que o noivo virá, como no meu sonho, alguém gritou, o noivo vem aí, outro detalhe que chama atenção, é que quando você vai casar, o pessoal fala assim, a noiva vem aí, no nosso caso, os cristãos, a noiva está esperando, quem vem é o noivo, olha só, cada detalhe do sonho, o noivo vem aí, e eu acordei assustado, acordei assim assustado, falei, meu Deus do céu, Jesus está vindo, eu estou contando esse sonho porque muitas pessoas estão tendo sonhos, Deus está avisando, Deus está avisando, meu amado, minha amada, que Ele está vindo, o Senhor Jesus está avisando, por graça, por misericórdia, não pegue só sua lâmpada, encha de azeite, aguarde, fique preparado, fique preparado, como se Jesus voltasse hoje, como se o noivo voltasse hoje, porque pode ser hoje, pode ser hoje, e o outro sonho que eu tive, o outro sonho que eu tive, foi de um grande avivamento, por que que eu falo avivamento? Porque nesse sonho que eu tive, eu estava num jardim, sabe, num jardim enorme, não é um jardim, é um campo verde, um campo enorme, um espaço enorme, e muita gente também, todas trajadas de branco, esperando pelo batismo, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as idades ali, conversando, e várias igrejas estavam ali, várias igrejas, todas ali misturadas, vários pastores, sabe, se organizando, tinha, tinha, se eu não me engano, tinha um lago, alguma coisa assim, porque era um espaço de muitas árvores, muito verde, e todas as pessoas, sabe, com aquela roupa de batismo, aquela roupa de batismo branca que a gente usa, não sei se todas as igrejas usam, mas a minha usa, se você veste aquele, aquela roupa de batismo, aquela roupa batismal, né, todas elas, todas as pessoas, e muita gente, mas muita gente mesmo, avivamento, avivamento está chegando, prepare o teu coração, se não está preparado, prepare o teu coração, não desista, persista, insista, como diz aquela música lá, vai valer a pena, vai valer a pena, o Senhor está vindo nos resgatar, o noivo está vindo, o noivo está vindo resgatar a sua noiva, a igreja, o noivo vem aí, o noivo vem aí, que Deus tenha misericórdia de nós, é hora de ficarmos firmes na palavra, é hora de falarmos do amor de Deus, da salvação que só há em Jesus, lembra do meu sonho que só eu tinha a Bíblia, porque é a minha função pregar, não é para parar de pregar, não é para parar de pregar, cada um tem uma função na igreja, nós somos um corpo, todos podem pregar e todos devem pregar e todos devem evangelizar, mas o sonho, para mim ali, porque eu estava com a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia e tenho que falar, tenho que continuar falando, eu tenho que continuar expondo a palavra, ganhando almas para Jesus, ganhando almas para Jesus, o noivo vem aí, essa pessoa gritou bem alto, o noivo vem aí, e olha só o que diz no texto aqui, olha, então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas, é, não sei, mas a meia noite ouviu-se um clamor, a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, olha o meu sonho, e olha o que o texto diz, Deus está nos avisando, está nos alertando, o noivo vem aí, o noivo vem aí, Deus abençoe você, fique firme, fique firme, busque a presença de Deus, o noivo vem aí para nos resgatar, resgatar a sua igreja amada, não, não seja como aquelas virgens, aquelas cinco virgens loucas, mas seja como as prudentes, que levaram a lâmpada e levaram o azeite também, esperando o noivo, porque ele pode vir a qualquer momento, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e tudo o que você fizer, em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, amém. Amém.